Essas palavras ensinam a todos o amor filial do Salvador para com seu Pai. Oração do justo perseguido. Salmo 58, 59. Libertai-me do inimigo, ó meu Deus, e protegei-me contra os meus perseguidores. Libertai-me dos obreiros da maldade. Defendei-me destes homens sanguinários. Eis que ficam espreitando a minha vida. Poderosos armam tramas contra mim. Mas eu, Senhor, não cometi pecado ou crime. Eles investem contra mim sem eu ter culpa. Despertai e vim de logo ao meu encontro. Minha força é a voz que me dirijo, porque sois o meu refúgio e proteção. Deus clemente e compassivo, meu amor. Deus virá com seu amor ao meu encontro, e hei de ver meus inimigos humilhados. Eu, então, hei de cantar vosso poder, e de manhã celebrarei vossa bondade, porque fosses para mim o meu abrigo, o meu refúgio no dia da aflição. Minha força, cantarei vossos louvores, porque sois o meu refúgio e proteção. Deus clemente e compassivo, meu amor.